Olá pessoal, eu sou o Drax, sejam bem-vindos a mais um episódio da Linha do Pensamento dedicada ao War Thunder e hoje vou provavelmente com um dos meus aviões preferidos de tier baixo, o MC-202 Falgore um caça italiano, um melhor caça italiano da 2ª Guerra Mundial, que aqui no War Thunder joga pelos alemães este avião em termos de performance para este tier é absolutamente imbatível, tem uma performance brutal tem o mesmo motor que o Bf-109, mas é ainda mais leve, é uma bailarina, um Energy Fighter que também é uma autêntica bailarina na vertical infelizmente estou a jogar no mapa de Noruega, portanto mapa gigantesco e para este tier, ainda por cima, a esta altitude o avião começa naturalmente a perder muita performance, já praticamente não consegue subir, mas não deixa de ser um avião brutal mesmo a esta altitude o grande ponto fraco deste avião, sem dúvida, é o armamento péssimo que tem apenas mediradoras de 7.7 milímetros e 12.7 eu até uso o Stealth na 7.7 para não ter nenhuma Tracer e ter o máximo de dano possível vamos a ver, vamos a ver o que é que consigo fazer provavelmente não vou conseguir matar ninguém, mas vou me manter vivo durante muito tempo e também será bom para mostrar algumas técnicas de Energy Fighting antes de passar a batalha, eu gostaria de deixar apenas um pequeno comentário eu decidi voltar ao meu clã antigo, o Joker, o JKBF eles estão a recrutar pilotos, cerca de 3 ou 4 pilotos tem sido um bocado difícil encontrar pilotos para recrutar eu vou deixar o link na descrição do vídeo para o post de recruta no fórum oficial é só chegarem lá e terem lá o vosso comentário conforme as definições que tiverem lá e certamente serão contactados por um dos líderes do JKBF para eventualmente entrarem no clã é um clã brasileiro, mas eu sou o único português mas quem sabe até poderá haver mais jogadores portugueses no JKBF portanto fica aí a dica, eu deixo então na caixa de descrição do vídeo o link para poderem então inscrever-se ora bem, posto isso, isto é uma batalha de tier baixo eu claramente estou acima de toda a gente e só há 3 pilotos com 0 pontos portanto estou aqui na conversa, super alta altitude, para nada por isso vamos começar a descer, este mapa é tão grande eu tenho a certeza que se descer vou começar a apanhar aviões mais altos do que eu noutras zonas do mapa, porque o mapa é tão grande que é impossível controlar toda a gente eu vou para esta zona central onde costumava batalha estou a ver também ali um dia 520 para já por isso vamos começar a perder aqui a altitude nas calmas ver se consigo apanhar qualquer coisa já só há um avião com 0 pontos, está muita gente morta portanto, um dia 520 lá em baixo e um hurricane portanto eu provavelmente vou atacar estes motor desligado, claro, não vale a pena ir com o motor ligado por aqui abaixo até que já estou quase na velocidade máxima do avião e pouco fixe, ora bem a um lado chegou com muita calma, um gladiator ali também uns ângulos um bocado manhosos que vou entrar por aqui abaixo mas vou tentar fazer qualquer coisa 3 aviões, então está bom são 3, está bom vamos continuar aqui a descer o dive será em quem? meu Deus, que ângulo fraco que eu tenho vamos ver se consigo levar o que está aqui com o gladiator também pelo menos, só uns hits começar a subir novamente, isto estava com muita velocidade e com um ângulo péssimo eles estão muito lentos portanto é começar agora aqui a fazer energy fighting com muita calma e as coisas vão começar a correr bem certamente vou fazer prioridade aqui nos aviões mais perigosos no búfalo ou no D520 para já vou aqui ao búfalo ver o que é que consigo fazer o búfalo decidiu cortar aqui a minha frente e o D520 também portanto eles não têm energia absolutamente nenhuma eu apenas tenho que ter muita paciência para os matar até porque eles estão aqui já não tenho ninguém para atacar portanto eles vão-se naturalmente começar a divertir comigo para já vou já começar aqui neste D520 ver o que é que consigo fazer dar aqui uns hits tenho que disparar sempre de muito perto senão eu não faço grande coisa é que isto é só hits, isto não dá críticos basicamente é ter paciência, tentar matar aqui qualquer coisa ok, claramente o búfalo está interessado em mim e é o avião provavelmente mais perigoso que a que está portanto vamos lá com calma o app agora ligado porque não posso perder muito mais energia aqui na brincadeira e vamos para já começar aqui no búfalo que eu não sei o que é que ele está para aqui a fazer agora mais uns hits, é só hits, é só hits basicamente energy fighting na vertical é só fazer isso o tempo todo e aguardar para que consiga ter uma boa solução de tiro em alguém durante algum tempo do que uns segundos sem ser apenas uns segundos bem este D520 está a querer vir na vertical aqui mas ele não tem energia portanto eu vou-lhe fazer um MRAD já está a se tolar vamos usar aqui os flaps de combate para não perder a sustentação e descer já rapidão ele está praticamente parado no ar portanto é a minha vez de eu atacar eu não sei onde é que andou o búfalo agora mas vou-me preocupar com este este D520 mais uns hits, mais uns hits naquela cauda mas isto vai demorar muito a matar alguém alto búfalo caiu, não sei como mas caiu portanto 1kg já está vamos de novo aqui ao D520, o gladiatra também entretanto caiu não tenho aqui mais ninguém por perto e se vamos descer de novo, o que é que ele quer? quer de novo vir na vertical então vamos novamente fazer o mesmo ele não se mantém ali a deitar fumo já, eu vou já fazer o dive porque ele já está ali a se tolar está basicamente parado no meio do ar uou 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 o que eu perdi, onde é que ele está? está aqui, ok isto não dá para ver com este reflexo, está bom mais uns hits ele também está a levar ali com a antiaérea por isso ajuda a antiaérea ele perdeu ali a energia toda por isso eu acho que ele agora não vai conseguir meter o nariz se mesmo que tente, será que vai tentar? não, não vai, portanto vou já meter aqui os flaps de combate e descer atrás dele a minha antiaérea dele não me está a atacar, não sei porquê olha eu não me queixo vamos descer aqui novamente no D520 agora sim a antiaérea está nervosa comigo meu Deus, este nariz está uma... ah crítico, não sei como mas dei um crítico acho que agora vai meu Deus, esta antiaérea vai me matar tenho que começar a tentar matar este D520 urgentemente antes que a antiaérea me mate uou uou uou, isto está uma loucura autêntica, ele está... eu não sei como é que aquele avião a perder óleo ainda está ali à vontade lá está, era o que eu esperava, era a antiaérea, não é verdade então basta um crítico e ainda não morres porque é anda morre homem morre por amor de Deus ah está, é o problema deste avião isto domina, domina sem problema nenhum mas depois é isto, é para matar alguém é preciso sei lá o que é meu e agora a antiaérea está completamente tola em mim e o D520 está aqui a rodear a antiaérea portanto é tentar matá-lo pelo menos mais uns hits, será que é desta? eu vou, eu vou fazer o turn agora tenho que matá-lo rápido por isso nem que perca um bocadinho de energia agora tem que ser mais hits, mais hits, mais hits agora vai cair, meus amigos por amor de Deus é bom que caia o avião agora também não está a arrefecer ai, oi, 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 vamos lá de novo até porque eu preciso sair daqui ok, agora está a pegar fogo finalmente bem, acho que não vai ter hipótese já ok, caiu vamos sair desta zona rápido, rápido, rápido e depois cortar o motor porque isto está a aquecer demasiado eu não sei se estou a perder o radiador está complicado mas falta muito avião vivo ainda eu tenho que sair pelo menos desta zona nem que seja a baixa altitude para sair daqui o mais rápido possível aqui para cima e para baixo eu estou a perder óleo ou combustível eu nem sei bem o que é que estou a perder o avião vai cair não tarda se não fizer qualquer coisa anda bem está aqui alguém no meu radar é um Wellington vamos lá cortar o motor então e ver se a temperatura diminui ok, diminuiu perfeito diminuiu menos mal vamos lá então ali ao Wellington que também está ali ali, está a fumo faltam dois aviões dois aviões por isso este poderá ser um deles vou tentar matar antes que o meu avião se desfaça basicamente ele está parado no ar basicamente meu Deus aquele avião está parado no ar vamos fazer um head-on como é que ele se mantém no ar se fosse outro avião qualquer naturalmente já estava morto mas isto com esta com este armamento mesmo fraco não tenho qualquer hipótese apenas tenho que aguentar ok, aquele motor está de novo ali a pegar fogo já foi ok, ok, perfeito então falta um avião não faço a menor ideia onde é que está matou um tanque portanto eu não duvido que seja para aí um algurso um um bombardeiro também meu Deus onde é que ele possa estar é aqui esta é a única única base deles portanto tem que estar por aqui ok este avião não se aguenta muito bem em termos de de temperatura neste momento olha, perdeu perdeu o último avião portanto acabou afinal ele estava morto mas apareceu aqui como vivo 3kg MC-202 um avião com uma performance brutal mas um armamento absolutamente péssimo espero que tenham gostado deste vídeo um abraço a todos e até uma próxima tchau 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 tchau